Um tenente do Exército Brasileiro foi preso nessa madrugada por matar a própria namorada. De acordo com o tenente Nepomuceno, da Polícia Militar do Piauí, o jovem andava acompanhado de dois amigos, da vítima e de outras duas mulheres em um bar na Zona Leste de Teresina. Lá teria ocorrido um desentendimento por ciúmes. O oficial seguiu para o carro, acompanhado das três mulheres, e efetuou os disparos dentro do veículo. A namorada morreu no banco da frente. A irmã dela e a amiga foram atingidas, mas conseguiram desembarcar e escaparam. O policial militar seguiu para casa, no bairro Santa Isabel. A PM foi ao local e conseguiu, negociando que o oficial se rendesse e entregasse a arma. O suspeito foi levado à central de flagrantes. As mulheres feridas estão no HUT. Me retoma, por favor, essa foto aí, Ney, que é a foto lá da garagem do condomínio do oficial. A porta do carro está ali aberta e lá dentro do carro está o corpo da vítima, a namorada. Ele seguiu com o corpo da namorada dentro do carro, a mulher morta, até o estacionamento do condomínio. Lá foi para o apartamento com a arma em punho. Foi quando a polícia militar chegou, aí isolou essa área aí para o trabalho pericial, a área em que está o carro aí com a porta aberta, e foi negociar com o tenente a rendição dele. Ele entregou a arma, terminou se rendendo, agora deve responder pelo crime de homicídio e pelas duas tentativas, que as duas mulheres chegaram lá muito abaladas no Hospital de Urgências de Teresina, uma ferida de raspão na cabeça e a outra ferida a bala no braço. Realmente a tragédia poderia ter sido muito maior. Você vai ter mais informações acerca desse caso, ainda hoje na programação da TV Cidade Verde no Jornal do Piauí. Obrigado. Obrigado.